É muito importante quando uma iniciativa perdura, quando você tem uma ideia de começar a fazer algo, mas isso tem o seu tempo e acaba se tornando história. Eu acho que o Cine Sesc e o Sesc estão de parabéns. Eu vejo aqui uma passagem pela história do cinema brasileiro, pelos melhores filmes de uma sábada maravilhosa de 2014, pelos abraços que eu recebi dos meus colegas. Então, apresentar uma noite dessa é como se eu estivesse falando um pouco de mim também. Eu me sinto emocionada, focada e eu espero estar aqui como plateia no ano que vem para poder aplaudir. E quem sabe, quem sabe ganhar um premiozinho de melhor atriz cativante, de melhor atriz, eu vou batalhar. Porque é uma história que eu quero que faça parte da minha história.